18 horas, 59 minutos, 10 segundos Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos Atenção radialistas de todo o Brasil É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília Vem aí a Voz do Brasil Em Brasília, 19 horas Está no ar a Voz do Brasil As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje Boa noite Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023 E vamos ao destaque do dia Chuvas no litoral norte de São Paulo Liberados mais de 7 milhões de reais para ações de defesa civil em São Sebastião O Ana Karen Os recursos poderão ser usados para compra de cestas básicas Kits de limpeza e de higiene pessoal Serão atendidas mais de 73 mil pessoas Vamos dar um balanço das ações tomadas pelo governo federal Para ajudar a população atingida E direto da região, nossa equipe de reportagem traz as últimas notícias Voluntários se unem aos profissionais de resgate Na busca por desaparecidos em meio aos escombros O trabalho é constante e envolve equipes municipais, estaduais e federais E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil Estiagem no Rio Grande do Sul Anunciados 430 milhões de reais para abastecimento de água nas cidades e combate à fome Entre as ações, 10 mil famílias do estado vão receber 2.400 reais Reajuste nos valores das bolsas de pesquisa e formação de professores Participação das mulheres na ciência Temas da entrevista ao vivo com Mercedes Bustamante, presidente da CAPS A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal do nível superior Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas E assista a gente ao vivo pela internet Acesse voz.gov.br Retomar os investimentos em educação em todos os níveis É uma das prioridades do governo E uma das medidas já foi tomada O reajuste nos valores das bolsas de formação e pesquisa Para detalhar algumas dessas ações Nós conversamos ao vivo aqui no Estúdio da Voz do Brasil Com Mercedes Bustamante, presidente da CAPS A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior Fundação vinculada ao Ministério da Educação Oi, presidente, boa noite Boa noite, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil Um prazer estar aqui com vocês hoje Professora, vou chamar a senhora de professora Por favor O governo anunciou o reajuste nas bolsas de pós-graduação e formação de professores E os valores vão começar a ser pagos quando? A partir já de março? Isso, o reajuste já é referente ao mês de fevereiro Pago então já até o dia 5 de março Então os nossos pós-graduandos já tem a boa notícia Os nossos alunos também de iniciação à docência De receber já esse reajuste já no início de março As bolsas para formação de professores receberam um reajuste Um reajuste de 75%, né? É uma prioridade do governo essa valorização das licenciaturas? Isso, é importante a gente destacar que a CAPES Além da atuação na pós-graduação Ela tem uma parte também muito importante desde 2007 Que envolve a formação de docente da educação básica Então ela trabalha desde a formação da iniciação dos licenciandos Até a formação continuada daqueles que já são professores formados Então esse aumento percentual maior para os alunos das licenciaturas Indica exatamente esse estímulo, né? De trazer jovens talentos para que se tornem futuros professores do Brasil Agora, as bolsas estavam sem reajuste há cerca de 10 anos, né? Esses valores anunciados agora são suficientes para repor as perdas acumuladas ao longo de todo esse período? É, isso é importante destacar que nós não tínhamos reajuste desde 2013 Sobretudo nas bolsas de pós-graduação E era uma demanda muito antiga da associação de pós-graduandos Também dos docentes Com uma forma de estimular a participação dos alunos dos programas de pós-graduação O reajuste dado nesse momento, ele não cobre essas perdas de 10 anos Mas já representa um passo significativo de a gente começar a recuperar parte dessas perdas E o que a gente espera também é que no futuro próximo a gente tenha um mecanismo mais estável Mais confiável de promover esses reajustes de forma mais frequente Então já é um planejamento para evitar defasagens desse último tipo, né? A gente espera que a gente não tenha que, novamente, 10 anos sem reajuste Que a gente possa fazer isso de uma forma mais regular Porque um aspecto muito importante da pesquisa e da atividade acadêmica é você ter essa estabilidade, né? Pois é, inclusive, assim, essa política de reajuste Vocês estão pensando em alguma política permanente? Por exemplo, o governo tem a ideia de criar uma política permanente de reajuste do salário mínimo Seria uma coisa semelhante? É, que possa acompanhar exatamente, pelo menos, os custos de vida, né? Hoje, a gente, é importante destacar, e sobretudo daquelas categorias de iniciação à docência Que os alunos utilizam esses recursos para se deslocar para as escolas, para manter suas atividades E em muitas cidades, em muitos municípios, o recurso das bolsas também representa uma entrada importante na economia local Então a ideia é que a gente consiga ter uma previsão orçamentária para que esse reajuste seja feito com maior frequência, né? Professora, dos beneficiários da CAPES com bolsas no país, 58% são mulheres Como é que a senhora avalia essa inserção de mulheres no meio acadêmico e nos programas de pós-graduação? É, esse é um aspecto hoje muito importante Quando a gente olha no nível de mestrado, doutorado e até na conclusão do doutorado, a maioria já são mulheres, né? Então eu sempre falo que desperdiçar esse talento feminino é desperdiçar 50% do potencial do país O que a gente percebe hoje, no entanto, é que elas ainda têm muita dificuldade de ascender nas posições mais elevadas da carreira Então nós estamos trabalhando bem a base, mas é importante agora que a gente atue no sentido de permitir que elas progressem mais rapidamente para as etapas mais avançadas Qual é a dificuldade que as mulheres têm, que a senhora definiria, assim, como a mais comum? Tem a ver com assumir família, ter filhos dentro do ambiente acadêmico, que é um ambiente que exige muito? Ou tem a ver mais com preconceito mesmo para a ascendência delas? Qual é o principal problema? Eu diria que é uma mistura desses dois fatores, né? Entre outros, né? Eu acho que a gente precisa ainda quebrar certas estruturas dentro das nossas instituições que impedem essa ascensão dentro da carreira As instituições precisam se tornar mais receptivas a essa realidade das mulheres que trabalham, que fazem ciência E ao mesmo tempo, lembrando que o processo de formação de um pesquisador demora de cerca de 10 a 15 anos E isso pega exatamente naquele período da maternidade Então a gente também precisa preparar as nossas instituições para receberem jovens pesquisadoras que são mães Então como é que a gente acolhe, como é que a gente coloca isso dentro dos nossos processos de avaliação Para que elas não sejam prejudicadas na comparação com seus pares que não têm as mesmas demandas É um espelho do mercado de trabalho Exatamente Mas eu acho que é importante essa mudança de cultura, né? Ótimo O governo sinalizou que vai aumentar o número de bolsas da CAPES, né? Quais serão as prioridades? Por exemplo, elas vão ser definidas por áreas de conhecimento ou por regiões do país? É, uma atuação importante da CAPES é quebrar um pouco das assimetrias regionais que nós ainda temos no Brasil, né? Então a CAPES teve um papel muito importante de interiorizar a pós-graduação Então parte também dessa distribuição das bolsas vai levar em consideração aqueles municípios que têm um menor índice de desenvolvimento humano Ou seja, que o fomento também permite o desenvolvimento local e regional Nós estamos ampliando bolsas para todas as áreas do conhecimento A gente falou hoje, a gente precisa, né? Das ciências exatas, das ciências da vida e também das humanidades Para lidar com esses problemas complexos que nós temos, nacionais e globais, né? Agora imaginando justamente esses municípios que a senhora acabou de mencionar O que um estudante que está lá nessas localidades mais difíceis precisa fazer para acessar as bolsas da CAPES Para conseguir se tornar um pesquisador, um cientista, sendo assim financiado pelo governo brasileiro, vamos dizer isso? As bolsas da CAPES elas são distribuídas através das instituições de ensino e pesquisa Então é muito importante que os interessados procurem as instituições locais Observem quais são os programas que hoje estão disponíveis E como eles podem concorrer a essas bolsas Eu recomendo também que eles visitem as páginas da CAPES A CAPES tem uma área de comunicação que é muito atuante Para buscar exatamente essas informações, quais são as oportunidades que estão disponíveis Eu acho que é muito importante hoje que a gente traga exatamente os jovens talentos do Brasil Para que eles vejam na ciência e na educação uma carreira promissora Muito obrigado, conversamos então com o Mercedes Bustamante, presidente da CAPES A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior Obrigado mais uma vez pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil Eu que agradeço, é um prazer participar com vocês, obrigada Após os temporais que atingem o litoral norte de São Paulo desde o fim de semana 38 pessoas ainda estão desaparecidas Até o momento 48 E até o momento 48